Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou comentar com vocês das molduras do Yasuo, das novas pequenas lendas chegando para o 7.6 do TFT, do Clash de Ishton e vou mostrar também a Sentinela Arcane. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui para o vídeozinho. Os combos de ícone mais moldura por RP para as novas skins do Yasuo já estão disponíveis. Você consegue pegar o ícone mais moldura de cada uma das skins do Yasuo Dragão da Verdade e do Yasuo Dragão dos Sonhos na loja comprando por 550 RP. Isso é exclusivo do Brasil por conta da lei de venda casada e já está disponível para compra na loja. Sobre as pequenas lendas Tibi, foi adicionado lá no PBE as imagens dos booms exclusivos. Quando você comprar essa pequena lenda Tibi, você vai conseguir um boom que é aquele efeito quando você dá um dano na pequena lenda do inimigo e são booms exclusivos. Esse aqui é exclusivo para o Echo, esse aqui é exclusivo para a Jinx e esse aqui é exclusivo para a V. O preço de cada pequena lenda Tibi é 1.900 RP, não é possível usar no Aran, não é possível de se obter em ovos e não possui variante 2 ou 3 estrelas para essas novas pequenas lendas Tibi para a Echo, Jinx e V. Aqui tem as novas pequenas lendas mais as suas variantes, essa aqui se chama Gloopy, 1 estrelas, 2 estrelas e 3 estrelas. Essa é a versão Honey Bus, Hextech e Fireborne. Crédito de todas as imagens das novas pequenas lendas para o criador de conteúdo de o Lex Gameplays que vou deixar aqui no comentário fixado no topo do meu vídeo o link da minha fonte. Seguindo aqui está as variantes Arcane Gloopy, Sugar Cone Gloopy, Pop Grove Gloopy e Pizza Time Gloopy. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é 1, 2 e 3 estrelas. Para as novas pequenas lendas tem também a Duck Bill, Duck Bill 1, 2 e 3 estrelas, tem a Honey Bus, Sugar Cone e Pajama Parry. Aqui é Delivery Rush, Piltover Duck Bill, Zaun Duck Bill e Gudes Duck Bill. Acontece que tem um erro, essa parte da 1 estrela da Duck Bill de Zaun está errado, foi adicionada de 3 estrelas no lugar de 1 estrela, mas isso vai ser corrigido em breve e eles vão colocar uma versão verdinha bem parecida com essa aqui, só que vai ser verdinha porque eles adicionaram a de 3 estrelas no lugar da de 1 estrela, infelizmente. Aí por isso eu não tenho como mostrar para vocês a imagem correta, mas isso em breve vai ser corrigido lá no PBE Servidor de Testes. Por fim, tem a Pixie Mander, que uma galera já estava me pedindo para mostrar. Essa é a Pixie Mander 1, 2 e 3 estrelas, versão Honey Bus, versão Hextech, versão Kintech no caso, Shintech em inglês, vai ficar Kintech no português provavelmente. Aqui é Fruit Tut, Spotted Pixie Mander, Shimmering Pixie Mander e Hill Pixie Mander, todas essas variantes dessa nova pequena lenda para o TFT. Essas outras pequenas lendas eu já mostrei em um vídeo anterior, vou aproveitar para mostrar novamente. É a Doutora X, uma estrela, e a Doutora X, duas estrelas, e o espírito do Hill Arcane, Arcane Sprite. Essas pequenas lendas são exclusivas do novo passe pago do 7-6 no TFT. Para o passe do 7-6 no TFT, o novo passe relacionado ao game, ele vai custar 1.295 RP, e grátis ele vai dar 6 emotes, Jinx, V, Vex e 3 do Doutor Mundo. Aqui você consegue ver o emotezinho da Jinx, o emotezinho da V está aqui, e o da Vex está bem aqui. Esses são os do Doutor Mundo. 3 emotes misteriosos, 1 ovo inventores geniais, 3 ovos lendas 1 a 8, e 1 ovo lenda lendária 1 a 8. Se você comprar o passe pago, gastando 1.295 RP, você pode também pegar outras recompensas, como o espírito do Hill Arcane, a Doutora X a uma e duas estrelas, 3 arenas, 4 booms, no caso é uma estrela, duas estrelas e três estrelas, 4 ovos inventores geniais e 400 fragmentos estelares. No passe do TFT, você joga partidas no TFT e completa missões. Quanto mais missões e partidas você joga no TFT, mais experiência você acumula e consegue pegar todas essas recompensas da lista que eu estou mostrando para vocês do novo passe do 7.6 do TFT. Para a Sentinela Arcane, ela foi acionada no PBE e tem essa imagem aqui, a minha fonte é o Julex Gameplays. Novamente, vou deixar aqui no comentário fixado no topo desse vídeo o link desse baita de um excelente, de um criador de conteúdo muito bacana. Ele está salvando a gente nesse dia de hoje, porque o Surrendert 20 está tendo um problema e o site caiu, o site está fora do ar do Surrendert 20 e essas atualizações do PBE eu só estou podendo trazer por conta do Julex Gameplays atualizando a gente no Twitter. Por isso, eu vou deixar a fonte dele aqui no meu comentário fixado no topo do meu vídeo e está aqui a Sentinela Arcane, que vai ser desse jeitinho. Provavelmente vai ser uma Sentinela vendida por RP ou quem sabe a Riot vai dar ela de graça de algum mecanismo aí. Não dá para saber exatamente, a gente vai ter que aguardar exatamente como que a Riot vai definir a distribuição dessa nova Sentinela Arcane. Para a bandeira do Clash Digital, a gente só tem uma das três bandeiras, as outras duas bandeiras não foram adicionadas no PBE, infelizmente. Deve ser a bandeira de uma e duas estrelas. E essa aqui eu estou imaginando que é a bandeira de três estrelas, porque tem três símbolos, mas eu não tenho 100% de certeza. É apenas uma das prováveis três bandeiras do Clash Digital, que deve ser o próximo Clash do League of Legends. Para os logotipos do Clash Digital, a gente tem esses cinco novos logotipos, Fonte de Lex Gameplays, a da bandeira e o Monstros e... E por fim, a gente tem os troféus do Clash Digital, o próximo Clash do League of Legends. A Pedra Azul é um torneio com quatro equipes, Pedra Roxa é um torneio com oito equipes, e Pedra Amarela é um torneio com dezesseis equipes. O próximo Clash do League of Legends deve ser um torneio de oito equipes. Por isso, o troféu que a gente vai conseguir no Clash, caso a gente vença um tipo de torneio do Clash, deve ser esse da Pedra Roxa, o próximo Clash do League of Legends, que é o Clash Digital. Beleza? Está aqui todas as imagens que eu queria trazer para vocês, e eu espero que vocês tenham gostado de todos esses conteúdos. Se você gostou do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho, para não perder os próximos vídeos do canal, e segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo, que são Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch. No Twitch eu faço live quase todo dia, no twitch.tv.com.br Às 8, 9, 10 horas. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima. Valeu!